Eu poderia acordar sem teu olhar de sono Sem teu lábio que adora, mas eu não quero Eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo, mas eu não quero não Eu não quero Poderia imaginar Ou até acostumar o meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe sim, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor Por anos Não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra onde que te faça outros pães Meu bem, teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida boa Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo No seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz ilumina Música Vida boa Que eu não sou Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos queridas Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos queridas É hora, é hora, é hora, é hora 1, 2, 1 Praia Na roda de viola à beira-mar eu conheci essa menina Em frente à dona Janaína Levou meu coração Virei no teu olhar, eu viajei na tua sina Espero que seja a rotina A tua aparição Leve como deve ser E leve se eu merecer Toda perfeitinha De saia rodada com sua rasteirinha Toda perfeitinha Curtir Bob, mala e sorrir com covinha Toda perfeitinha Pra ser cem por cento só falta ser minha Toda perfeitinha Será que ela sabe o tanto que ela é linda? Quando sorria mais ainda Não tô só de passagem, por favor, seja bem-vinda Meu coração tá na berlinda Só quer te namorar Leve como deve ser E leve se eu merecer Toda perfeitinha De saia rodada com sua rasteirinha Toda perfeitinha Curtir Bob, mala e sorrir com covinha Toda perfeitinha Toda perfeitinha Pra ser cem por cento só falta ser minha Toda perfeitinha 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 Na roda de viola beira-mar eu conheci essa menina Toda perfeitinha 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 Obrigado.